Diogo Cachuba, Diogo, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado aí por aceitar o convite do nosso Pedro Figueira. Foi lá convidar você em cima. Ô, Diogo, tá aí, vamos trazer ele aqui? Falei, vamos. Então, obrigado por aceitar o convite aí meio que em cima da hora. Bom dia. Bom dia, que é isso. Primeiramente, bom dia a todos e fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado a vocês. Você jogou na Santa Cruzense em 2011 e 2012, né, que a gente falava aqui. Depois que você saiu da Santa Cruzense, você foi pra onde? É, foi em 2011 e 2012, quando tivemos os dois acessos, né. E daqui eu acabei indo pro Criciúma, depois daqui. Aí rodei por vários clubes aqui, mesmo no interior de São Paulo. Tem que aparecer a oportunidade de ir pra Israel. 2014, Israel? É, final de 2014. Como que foi esse convite foi pra Israel, Diogo? É, através de empresário, né. Acabou aparecendo a oportunidade e tinha um amigo que jogava lá também. Falou super bem e eu acabei indo pra lá. E graças a Deus tá tudo correndo bem. Agora, quando te convidaram, ô, Diogo, tem uma possibilidade de ir pra Israel. Você topou na hora, você pensou um pouquinho? Ah, complicado, né. Muita coisa envolvida. Totalmente diferente. Os costumes, tudo. As religiões. A gente acaba pensando um pouquinho a mais. Mas aí, como eu tinha conhecido lá, perguntei pra ele e ele acabou falando muito bem de lá. Você foi jogar lá num time da segunda divisão, é isso? Isso. Quando eu fui pra lá, eu fui pro Apocalipse, Jerusalém, da segunda divisão. Tá certo. E como foi a chegada? A hora que você chegou lá, você chegou e falou, poxa, o que eu tô fazendo aqui ou não? É, muito diferente, mas eu acabo acostumando, né. Fui super bem recebido e eu acho que isso ajuda muito. Tinha brasileiro no seu time? No primeiro clube que eu fui, não. Não? Não. E como que era o contato? Como que você conversava com as pessoas? Lá o pessoal, todo mundo sabe um pouquinho do inglês, o básico, né. Então, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Porque se fosse falar o hebraico e o árabe, que são as línguas de lá, aí complica. Então, você já foi sabendo um pouco de inglês? O básico, né, também. Não sei muita coisa não, mas dá pra se virar. Conseguiu se virar bem. E você jogou quanto tempo nesse time aí? Quando eu fui pra lá, já tava na metade da temporada. Eu terminei a temporada e eles fizeram a proposta de mais uma temporada. Eu acabei aceitando. Voltei pra lá, joguei mais quatro meses, metade da temporada. E apareceu essa possibilidade da primeira divisão. Aí você foi pra esse outro time. Como que é o nome? Gustavo colocou na tela agora há pouco ali. Como que é o nome do seu time agora? O atual? Binei Sarnim. Binei Sarnim. Olha lá, tá ali. É isso mesmo. Tá certo. E esse é a primeira divisão? Esse é da primeira. Acabou comprando os meus direitos com o clube da segunda. E esse é o único time árabe da primeira divisão. É o único árabe? Isso. Explica um pouquinho por quê. Como que é lá isso aí? Não, lá... A questão da religião é bastante dividida. Os árabes e os judeus, né? É muita coisa envolvida. Acho que todo mundo já viu alguma coisinha na televisão aí. Tem o Pedrinho da primeira divisão. É político lá. Não é político, não é religião, né? É religião. E por ser o único time árabe dessa primeira divisão, vocês têm algum tipo de dificuldade? Acaba tendo mais, entre aspas, raivas das outras equipes em relação a vocês? Eu acho que dentro de campo um pouquinho tudo se transforma em clássico, né? Porque ninguém quer perder para o time árabe, o único. E acaba sendo um pouquinho mais difícil nisso. Mas tem um lado bom também, que aí sempre tem bastante gente nos estádios e todo mundo torcendo contra. E a nossa torcida também, como é o único time da primeira divisão, apoia muito. Sempre vai nos jogos dentro e fora de casa. Que posição que vocês terminaram na competição? Nós ficamos em sétimo. Terminou em sétimo. E quantos clubes? 14 clubes. 14 clubes. Quando no meio da tabela? É, no meio. Tá certo. Agora, em relação a treinamentos, em relação ao dia a dia, no jogador de futebol lá, é completamente diferente do Brasil, Diogo? Eu acho que os métodos não mudam muito, né? Todo mundo trabalha hoje em dia mais aquilo do estoque, a parte de força, né? O físico é muito importante no futebol. Eu acho que isso em todo mundo agora. Muda, claro, um pouquinho. Até como eu estava na segunda divisão, a questão da técnica no Brasil é superior. Mas na primeira divisão já se iguala um pouco. E no time que você está lá agora, tem brasileiro? Ou só você também? Não, nesse também. Só você? E outras nacionalidades? Tem, tem. Tinha um espanhol, um alemão. Cinco estrangeiros por clube que pode. Pode ter cinco. De três, né? Cinco, sempre tem. Tá certo. E o treinador também conversa com você em inglês? Como que é? Tem algum tradutor? Em inglês, em inglês. Na verdade, o treinador que me levou, então, tudo facilitou. Acabou me ajudando bastante. E o nosso preparador físico é espanhol. Aí, falando em espanhol, acaba facilitando um pouco mais ainda. Tá certo. E no dia a dia, Diogo? Sai do treino? O que que você... Você está com a família lá? Está com a família. Família ajuda. Aí facilita, né? Ah, tem que ser. Sozinho seria muito mais complicado. E como que é o seu dia a dia, fora do clube? Lá existem bastantes lugares turísticos, né? Sempre muitos turistas. Até a gente acaba indo e sempre encontra com brasileiros lá. Lugares sagrados, bonitas praias também. A gente sempre arruma alguma coisa para fazer. Sempre tem o que fazer. E o clima, a temperatura? Lá é... No inverno é bem frio, chega a nevar. E no verão é 40 graus, 45. Já jogou com neve ou não? Joguei, joguei. Estava na segunda divisão ainda, mas... Na segunda. Complicado, hein? Como que foi a experiência de jogar na neve? Ah, é diferente, né? É muito... Complica, complica bastante. A questão da respiração de tudo. Acaba atrapalhando bastante. Você tem mais quanto tempo de contrato lá? Mais um ano de contrato. Mais um ano. Gostou, se adaptou ou não pensa em voltar por enquanto? Não, por enquanto não. Adaptei bem e até a vida lá é muito tranquila. A gente acaba vendo na televisão muitas coisas sobre a bomba, sobre isso, acaba assustando. Mas quando a gente está lá, a gente vê que é completamente diferente, que a tranquilidade para sair na rua, você sai à noite, não tem perigo nenhum com criança. Eu ia te questionar isso agora. Já teve algum susto lá? Não, nada. Quando eu cheguei na volta, no início dessa temporada, estava aquele negócio de bomba, com gás, mas toca uma sirene, a gente acaba assustando, porque não é acostumado. Mas o povo de lá nem liga mais, já está tranquilo. Você está em qual cidade? Eu moro em Carmiel. Carmiel. Isso, é do lado de mim, no norte de Israel. Quantos habitantes? A cidade que eu estou morando é pequena, não sei dizer o certo, mas é pequena. Tem como referência Raifa, que é uma grande cidade lá no norte. Legal. Em relação às regras do campeonato, pontuação, como que é? É, muda bastante. Até a gente, o que eu te falei, que a gente ficou em sétimo. Lá a gente joga todos contra todos, ida e volta. E, acabando isso, divide a tabela. Os seis primeiros fazem um playoff e os oito de baixo fazem outro, separa a tabela. E aí os seis de cima disputam para ser campeão, continuando os pontos desde o início, e os de baixo para não cair os dois. Para não cair. Então, a gente já entrou nesses playoffs precisando de uma vitória em sete ou oito jogos. A gente ganhou e já não tinha mais perigo de cair em nada, e deu para aproveitar, jogar sem responsabilidade. Já ficou mais tranquilo. E a arbitragem em relação à violência? Ela é mais condizente do que no Brasil? Ou ela é mais rígida? O pau tora também? Eu achei tranquilo. A questão até dos jogadores. Jogam firme, normal, no futebol, mas nada de extraordinário que atrapalha. E a culinária, Diogo? A comida? É diferente, a culinária é diferente. Você sai para comer lá, em restaurante, muda bastante. Mas você encontra no mercado, se for fazer em casa, você encontra tudo o que você tem no Brasil. Feijão e arroz, que eu acho que ninguém vive sem. Tem que ter no dia a dia ali. Mas e no clube, a comida do clube, quando está concentrado? Lá eles têm o costume de não concentrar, né? Ah, não tem concentração. Não concentra, não concentra. A gente vai no dia. Por ser um país pequeno também, o máximo para jogar são três horas de viagem. Então, você vai no dia, você encontra, quando o jogo é fora, você encontra no estádio, pega o ônibus e vai. Quando é em casa, você tem duas horas antes, você tem que estar no estádio. Então, é bem tranquilo a questão disso. Em questão, aqui no Brasil, se critica muito aí a disciplina, jogador não tem que cumprir suspensão. Lá o cara aprontou, tem que cumprir suspensão? É, lá muda bastante a questão dos cartões também. São cinco cartões, a primeira vez, para ficar suspenso. E aí, cada vez menos. Tem pressão da torcida ou é tranquilo? Tem. O pessoal gosta bastante de futebol lá. É uma coisa que eu não imaginava, mas que são bastante fanáticos. Você continua jogando de volante mesmo, minha posição mudou um pouquinho? Mudei. Estava de volante, segundo volante, mas aí quando o treinador me levou, estava precisando de um meia e pediu se eu poderia fazer e acabou dando certo. Acabou sendo até uns golzinhos lá. É isso que eu ia falar. A gente tem visto aí no Facebook do Diogo, às vezes aparecem uns golzinhos, Diogo. É, tem que divulgar. Voltou de meio ofensivo e aí você fica mais perto do gol e assim acaba sobrando mais, tendo mais oportunidades. Você está com quantos anos? 25. 25. Você pretende cumprir mais um ano lá e voltar para o Brasil? Ou você não pensa nisso no momento? É, tem que estudar as possibilidades, né? Eu acho que a gente pensa em voltar para o Brasil, claro, ficar mais perto da família, de tudo, dos costumes. Mas, por enquanto, a gente está bem lá, até sempre converso com a minha família, se eles estão bem também, não tem o que pensar só em mim. Mas está tudo indo bem e, por enquanto, a gente pensa em ficar por lá. A você, a esposa e a filha. E a filha, né? E a filha, isso. Quantos anos está ela? Está com três anos e meio. Três anos e meio. Começa a preocupação também, porque chega a idade escolar, né, Diogo? É, agora essa temporada, voltando para lá no mês que vem, em julho, a gente já vai começar em escolinha já, para já ir se adaptando também com as outras crianças, né? Porque fica um pouco sozinha, querendo ou não, fica um pouco sozinha, um pouco perdida. Agora, financeiramente, eu não vou pedir para você falar quanto você ganha lá, mas o que você ganha lá hoje, você estaria ganhando o quê aqui? Um time de primeira divisão? Um time de A2, você ganharia o que você ganha lá? Não, a questão de Paulista, eu acho que o time de primeira divisão de Paulista, né? Você está ganhando salário de time aí, né? Isso, não é uma coisa extraordinária também, de primeira divisão do Brasil, como a gente vê em muitos clubes aí. Você não está ganhando igual o Pato, mas também não está ganhando igual você ganhava aqui na A3, né? Inclusive, está ganhando... Olha lá, o Gustavo está com o lance seu aí. Fechou os gols lá, né? Legal, legal. Mas está dando para se virar bem. Legal. Diogo, desejar boa sorte para você lá, que você continue representando bem nosso país lá em Israel. E quem sabe essa próxima temporada... Quando começa a temporada lá agora? Começa em agosto, né? Agosto. Você fica no Brasil até quando? Até 29 de junho. Em 1º de julho a gente começa os treinamentos aí, sai para outro país, fazer para a temporada e aí em agosto começam os campeonatos. De repente, um convite para uma naturalização? Já pensou nisso? A questão de naturalização lá é complicada. Eu acho que você tem que ser casado com alguém de lá, porque é um pouquinho mais complicado isso daí. Mas tem bastante brasileiros lá que... Conheço brasileiro que está há 12 anos lá, outro há 8 anos e não tem mais vontade de voltar para o Brasil. Quem sabe? Não tem como falar agora, né? Você falou que é tranquilo em termos de também violência urbana, assaltos, furtos, bem mais tranquilo que o Brasil. Muito tranquilo. Você sai na rua sem preocupação nenhuma. Isso conta muito também. A gente que tem filho sabe disso, né? A segurança na rua, em qualquer hora. E é muito tranquilo. Então, de repente, a pessoa fala muito de Oriente e Mel, mas lá você está mais seguro do que, de repente, aqui nas grandes cidades. O pessoal lá fala isso, os brasileiros que estão lá falam isso. A gente, até quando teve esses negócios de bom, o pessoal sempre perguntando, e aí? Está complicado aí? Pensa em voltar? A gente não vê nada disso que aparece na televisão, que é só bom. Mas eles mostram a parte da... É claro que existe, mas a gente não chega até a gente. E em questão de... Na rua, sim, é muito mais tranquilo que o Brasil. O pessoal acaba falando que o perigoso está aqui, não lá. As tradições religiosas, de repente, que os próprios jogadores acabam envolvendo. Tem que fazer alguma coisa antes do jogo, algum tipo de oração. Mas respeitam bastante, é. Cada um tem a sua. São diferentes religiões, bem diferentes. Eles levam bem a sério isso. Mas o mundo acaba respeitando todo mundo. Legal, Diogo. Boa sorte lá, que você continue representando bem o nosso país. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Está aí, Diogo Cachuba, ex-jogador da Associação Esportiva Santa Cruzense, que hoje está atuando em Israel. Intervalo rapidinho, a gente volta já.